Olá pessoal do canal vida no sertão bem-vindo para mais um vídeo aí pessoal se você não é inscrito eu peço que já se inscreva no canal e vai acompanhando todas as novidades do nosso canal e sempre vídeos aí sobre carneiros criação de galinha caipira plantios aí muito mais tá se puder também já deixa o like nosso vídeo que ajuda bastante o canal eu tô trazendo para vocês aqui os borreguinhos que nasceram que hoje aqui dia 29 do set 2020 estão completando 19 dias tá eles já estão introduzindo aqui na alimentação dele verde pouco de volumoso então eles já estão ingerindo volumoso aqui aí eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar de repente vocês vão ter a mesma dúvida que eu tinha e que agora tô sanando né que é quando os animais começam a consumir aqui a matéria verde deixam de apreciar só o leite materno para estar introduzindo aí os volumosos você pode ver que a fêmea aqui a borreguinha aqui ela nasceu dia 10 desse mês aqui então tá completando 19 dias já tem uns quatro dias que ela tá consumindo mas agora com 19 dias é que ela tá consumindo com mais vontade você pode ver que ela tá ingerindo a folha todinha tá mastigando aí eu tô reparando aqui também ela já tá exercendo a ruminação né já tá ruminando os alimentos tem hora que ela deita ali aí eu vejo ela trabalhar mandíbula então você pode ver que com 19 dias eles já estão introduzindo a alimentação volumosa eu já reparei aqui pessoal que bem antes ela já começou a consumir tá é com cerca de 15 dias aí ela já estava consumindo a folha só que o consumo aqui em uma quantidade é volumosa assim vamos dizer né uma folha dessa todinha aqui ela come é com 19 dias com 15 dias era bem pouco com 10 dias já começa a cheirar antes dos 10 dias aí com cinco dias eles já vão vendo a mãe comendo e já vão percebendo o cheiro dos alimentos tá esse aqui é o irmão dessa branquinha pessoal tem um vídeo no canal aí dos dois nasceram a mãe ficou com a branquinha lá e rejeitou esse preto que eu tô criando dentro de casa aqui a mãe artificial que eu fiz para ele aqui também improvisado mas ele já tá consumindo também aqui o volumoso eu coloquei no prato dele capim a mandioca um pouco de andu e o farelo de da ração do concentrado por cima pode ver que ele já tá introduzindo alimentação aí já comeu deixei de ontem para hoje uma vasilha daquela ali ele comeu quase toda hoje eu vou deixar mais um pouco aqui então aí pessoal com 19 cerca de 20 dias aí os animais já estão consumindo a quantidade relativa de verde de volumoso então você fica menos preocupado né agora você vê que tá eles estão consumindo aí também o volumoso não fica só no leite então esse aqui tá sendo criado com leite de vaca e a branquinha tá sendo criado com leite da da mãe então aí dois animais já estão consumindo essa aqui a mãe que eu providenciei para eles aqui né eu coloquei o leite aqui eu servo leite para ele aqui e coloco aqui também o volumoso no cantinho aqui que ele já tá introduzindo em breve aí eu vou melhorar essa essa mãe artificial que eu fiz aqui para os próximos carneirinhos aí se eu precisar beleza pessoal basicamente é isso aí é para mostrar para vocês aí a partir de quanto tempo os animais começam a consumir o volumoso depois de nascido se gostou deixa o like se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu